O EAS já passou por momentos aí difíceis, complicados nessa questão de furtos e roubos de veículos. Por isso, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos traz aí um dado, um balanço, de janeiro a novembro deste ano aí, mostrando a questão da queda no número de furtos, queda no número de roubos de veículos e também um crescimento no cumprimento de mandados de prisão, nos veículos recuperados e quem vai dar essas informações para nós é o delegado Paulo Ludovico, que está aqui com a gente agora e vai contar aí sobre esses dados. Doutor, o que a gente pode destacar de proveitoso, de bom nesse comparativo de janeiro a novembro de 2020, no comparativo com 2019? Boa noite, Branquinho. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores. Como você bem frisou, um ano atípico, mas de muito trabalho a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores e também de toda a Polícia Civil. O que nós podemos destacar foi que nós fizemos cerca de 20 operações de maior vulto. Isso culminou num cumprimento maior dos mandados de prisão nesse ano que no ano passado. Então, a partir disso, de várias operações que a gente, como a gente gosta de falar, o Fred bem sabe, né, Fred? Nós atualmente prendemos no atacado, não no varejo, né? Ontem mesmo a Delegacia fez mais uma operação, cumpriram mais alguns mandados. Desses dados estatísticos, o cumprimento de mandados de 161 foram para 171 mandados de prisão cumpridos, 53 APFs, entre outros dados, e que acarretou numa remessa de mais de 350 inquéritos. Para o pessoal entender, doutor, APFs? Autos de prisão em flagrante, né? Prisões em flagrante, 53? Isso, 53 autos de prisão em flagrante lavrados pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, né? E isso faz com que a gente quebre toda a cadeia deletiva envolvendo o furto e o roubo de veículo, né? Então, através desse trabalho árduo, os nossos incansáveis policiais civis, que exercem suas funções na Delegacia, nós conseguimos reduzir esse índice, que no ano passado houve uma queda aí, comparativo com esse ano, de 40%, mais de 40%, 42% nos roubos, e o furto também acompanhou esse índice, chegando a 33%. Essa redução, ela é significativa, principalmente se a gente levar em conta momentos difíceis que nós passamos aí recentemente. Exatamente, uma redução bastante significativa. Nós queremos trazer ainda mais a segurança para toda a sociedade goiana. Vamos continuar com esse trabalho árduo na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores para fazer com que o goianiense saia tranquilo no seu veículo, mas claro, nunca vamos nos descuidar, né? Temos que também acompanhar, ter todo o aparato de segurança, todo mundo também ficar bastante atento. Mas a Polícia Civil não para e não vai parar mesmo no ano atípico. Olha só, 75 mandados de busca e apreensão, 109 veículos recuperados e 271 restituições de veículos, veículos devolvidos aos proprietários. Quais são as dificuldades, doutor, desse tipo de investigação? A gente sabe que essa verdadeira cadeia de furto, roubo de veículos, ela envolve vários personagens, pessoas com funções distintas. Existe maior dificuldade para se descobrir, para chegar nesse pessoal? Eu brinco e falo que uma boa investigação é como se fosse um bom vinho, né? Um vinho que tem um tempo para maturação. Então, nós saímos dos índices de apenas prender o roubador para passar a prender todos os atores dessa cadeia criminosa. Então, adulteradores, falsários, receptadores, hoje também são alvos da nossa delegacia, né? A partir daí, nós conseguimos fazer uma investigação mais robusta e prender mais gente. Então, quebramos essa cadeia delitiva e isso reflete justamente nessa redução dos índices. Delegado, primeiro, obrigado, meu irmão. Você que é meu parceiro, meu amigo, obrigado por aceitar sempre o nosso convite. O senhor tocou num ponto muito importante, que é justamente quebrar essa cadeia. Fred, por que você está falando isso? Porque não adianta só prender. A partir do momento em que a polícia começou a trabalhar com inteligência, quebrando principalmente, não somente o roubador, o ladrão, o furtador ali, o bandido, mas também essa cadeia de quem compra, de quem remarca, tudo isso é um trabalho de inteligência. E quando esse trabalho de inteligência é feito, o resultado é esse. E é um resultado que traz essa positividade para cada cidadão, não é isso, delegado? Perfeito, Fred. É claro também que nós não podemos esquecer o brilhante trabalho exercido por outras forças de segurança pública. Um patrulhamento muito bem realizado pela Polícia Militar, também a Guarda Civil Metropolitana. Mas como você bem disse, quando a investigação é bem feita, uma investigação que demora um pouco mais, a gente consegue estartar uma operação, deflagrar uma operação e prender todos os atores dessa cadeia. A partir daí, a gente tem esse reflexo, essa redução nos índices e, graças a Deus, vamos continuar com esse trabalho para que o cidadão goianiense possa viver mais tranquilo. Ok, delegado. Meu irmão, parabéns pelo excelente trabalho do senhor, de toda a equipe, de todas as forças de segurança. Obrigado pela parceria desse ano. Feliz ano novo para o senhor e toda a família. A gente espera que esse ano de 2021 o senhor continue conosco aqui, trazendo resultados positivos para a sociedade, tá bom? Polícia Civil que agradece, Fred. Tenha um bom ano todo mundo. Que no próximo ano de 2021 seja um ano mais tranquilo para todos nós, mas que nós tenhamos bastante trabalho e consigamos reduzir ainda mais esses índices de criminalidade.